Oi vida, vem aqui no baile, tô com saudade Me convidou para o bailão, queria se envolver Cheguei na experiência acelerando, me assistei Mal sabia que fiquei, muito louco de copão Ela veio atraente, descendo até o chão Me deixou alucinado, pedindo para sentar Eu falei calma novinha, sua hora vai chegar Se envolve nos maloca, eu te chamo na quebrada Vai querer levar pro trás, em plena de madrugada E ela chama os favelas, de noite pra sua casa Quer dar uma sentada, quer dar uma sentada E fala que eu sou treinado, e quer vir pular na bala Vem pra cá dar nada, para dar uma quicada E ela chama os favelas, de noite pra sua casa Quer dar uma sentada, quer dar uma sentada E fala que eu sou treinado, e quer vir pular na bala Vem pra cá dar nada, dá uma quicada Me convidou para o bailão, queria se envolver Cheguei na experiência acelerando, me assistei Mal sabia que fiquei, muito louco de copão Ela veio atraente, descendo até o chão Me deixou alucinado, pedindo para sentar Eu falei calma novinha, sua hora vai chegar Se envolve nos maloca, eu te chamo na quebrada Vai querer levar pro trás, em plena de madrugada E ela chama os favelas, de noite pra sua casa Quer dar uma sentada, quer dar uma sentada E fala que eu sou treinado, e quer vir pular na bala Vem pra cá dar nada, para dar uma quicada E ela chama os favelas, de noite pra sua casa Quer dar uma sentada, quer dar uma sentada E fala que eu sou treinado, e quer vir pular na bala Vem pra cá, dá nada, dá uma quicada